A moça do cabelo louro, que entrou na roda e começou a samba Botou muita cabrocha no chinelo, passou muito passista para trás Mas olha que essa moça esnova, que essa moça esnova, ela samba demais Mas olha que essa moça esnova, que essa moça esnova, ela samba demais A moça do cabelo louro, que entrou na roda e começou a samba Botou muita cabrocha no chinelo, passou muito passista para trás Mas olha que essa moça esnova, que essa moça esnova, ela samba demais Mas olha que essa moça esnova, que essa moça esnova, ela samba demais Tava todo mundo desfeitado, quase até que houve confusão Pois o mestre Sala, apavorado, fez um festival de palavrão Depois do saiceiro acalmado, foi que a turma inteira compreendeu E ela, apesar de louro, é a maior santista que o Brasil já deu E ela, apesar de louro, é a maior santista que o Brasil já deu Entendeu? A moça do cabelo louro, que entrou na roda e começou a samba Botou muita cabrocha no chinelo, passou muito passista para trás Mas olha que essa moça esnova, que essa moça esnova, ela samba demais Mas olha que essa moça esnova, que essa moça esnova, ela samba demais Tava todo mundo desfeitado, quase até que houve confusão Pois o mestre Sala, apavorado, fez um festival de palavrão Depois do saiceiro acalmado, foi que a turma inteira compreendeu E ela, apesar de louro, é a maior santista que o Brasil já deu E ela, apesar de louro, é a maior santista que o Brasil já deu Entendeu? Ah, ah!